O Renato Gaúcho, na última entrevista coletiva, ele falou em outras palavras o que o Danilo disse agora, que a expectativa do Grêmio era recuperar o clube, reduzir a folha de pagamento, reduziu aí em 5 milhões aproximadamente. O Grêmio contratou cerca de 14 jogadores para essa temporada, ele refez o elenco todo vindo da Série B. Então, no começo do ano, a expectativa era ficar ali no meio da tabela mesmo, apesar do discurso externo ser outro, né? O discurso externo do clube grande é sempre a briga pelo título e tal, mas a verdade, a realidade é que o Grêmio vinha de uma Série B que não foi fácil. O Grêmio teve dificuldades para conseguir subir, até as últimas rodadas estavam ali oscilando, o Renato chegou, consertou o trabalho e levou o Grêmio de volta à elite. Aí teve eleição, chegou muita gente e o que realmente impulsionou a expectativa foi o Luiz Soares, que agora vive essa contagem regressiva, já que na próxima temporada ele deve atuar lá no Inter Miami, do lado do Messi, nos Estados Unidos. O jogo de hoje, pessoal, conta com alguns reencontros, e são reencontros até meio clichês, alguns deles, né? O Renato Gaúcho com o Flamengo, Renato Gaúcho que foi jogador e técnico do Flamengo também, hoje comanda o Grêmio. O Tite com o Grêmio, que vale lembrar que o Tite fez história comandando o Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil, foi muito importante para o Grêmio há algum tempo. E também existe a chance de atuação do Everton Cebolinha, que recentemente treinou entre os titulares nas últimas atividades do Flamengo, já que o Bruno Henrique tinha um desgaste e pode começar jogando. O Everton Cebolinha aqui, sob comando do Renato, viveu a sua melhor fase, talvez na carreira, vestindo a camisa do Grêmio, que foi do Grêmio que ele partiu para a Europa, onde daqui a pouco teve alguns problemas, voltou para o Flamengo, está aí oscilando já faz algum tempo, joga bem, joga mal. Mas desde que ele saiu do Grêmio, ele não conseguiu mais executar o futebol que se esperava, que transportasse ele para a Europa num cenário grande, num cenário bom, e que quem sabe fizesse ele ter alguma sequência da seleção brasileira. Tudo que o gremista deve ter de saudade do Everton Cebolinha, o flamenguista está inversamente gostando do futebol, porque realmente ficou muito longe até agora de apresentar aquilo que se esperava. Com o Tite, ele foi o cara da Copa América na seleção brasileira. Talvez também possa ter esse reencontro dele do bom futebol com o antigo técnico da seleção, quem sabe. Aqui no chat chegou uma pergunta do Nino, perguntando se o Grêmio perder hoje, se o Renato corre risco. Tem algo nesse sentido, Marinho? Não, a tendência, pelo discurso da direção, e é o que a gente pode conversar em off ali com os dirigentes do Grêmio, é que para esse ano não existe a expectativa de troca de treinador. O Renato deve ser mantido e cumprir o contrato dele até o fim do ano. Para 2024 é que a situação está em análise. Por que o Renato vai pedir investimento? Porque depende muito de onde o Grêmio vai chegar no campeonato, de quais competições vão estar no calendário do ano que vem, do que a diretoria pretende fazer para repor a saída do Luiz Soares. vai chegar um jogador de mesmo corte, de mesmo corte é difícil, né? Porque o Soares é uma estrela mundial. Ih, perdemos a conexão. Derrubaram o Marinho. Vamos destronar, quem sabe, a permanência ou não do Renato. Você estava falando e interrompeu o seu raciocínio no meio. Desculpa. Não, eu dizia que vai depender muito dessa capacidade de investimento, a permanência ou não do Renato do ano que vem. Tanto por parte da direção, quanto por parte do Renato. O próprio Renato ainda não quer conversar sobre isso. Diz que vai falar com a direção só no fim do ano. A direção diz que gostaria de permanecer com ele, mas que também não quer tratar desse tema agora. Então vai ser um assunto para depois. Mas é só sobre 2024. Para esse ano, o Renato está garantido ao menos até o fim da temporada. E tem, olha só, mais dois jogadores, dois reencontros pouco lembrados. A internet está trolando o Marinho Saldanha nesse momento. A internet está trolando o Marinho Saldanha. Não, só para fechar. O volante PP do Grêmio também passou pelo Flamengo, nas categorias de base. E o Pablo, zagueiro do Flamengo, também passou pelo Grêmio. Lá no início da trajetória dele, ele esteve atuando no Grêmio. Eu me lembro de uma história do Pablo, que ele ia treinar no antigo Olímpico, caminhando, e ninguém reconhecia ele, porque ele ainda não era um jogador famoso. Então, eu digo, a Pablo, o Pablo chegava caminhando, passava ali pelos setoristas que ficavam na entrada, ele dizia, ô pessoal, tudo bem? Vim caminhando lá de casa, a gente morava perto do Olímpico na época. Nessa de ir caminhando, eu lembro do Luan, volante do São Paulo também ali no CT da Barra Funda, de vê-lo chegando também caminhando, no começo que ele era da base do São Paulo. E aí, ali na Marquês de São Paulo, você chegou, já vi algumas vezes, acho que o Elinho também, que hoje está no Red Bull Bragantino, se eu não estou enganado, uma vez de memória, quando eu era setorista do São Paulo, o Elinho chegou andando ali, tranquilo. Incrível como a vida desses caras mudam da noite para o dia e passa a ser estrela, popstar, isso também mexe com a cabeça para depois administrar toda essa situação. Marinho, se a internet permitir e não te derrubar mais uma vez, que a gente, claro, não quer que aconteça... Sacanagem, sacanagem, pessoal. É contra tudo e contra todos. Exato, CT, CT, como diria a torcida do Botafogo. Embalada pela frase do Tiquinho Soares. Uma curiosidade que nós temos aqui, depois de ver que o Luan saiu da forma como saiu do Corinthians, tão arrasado, brigado, enfim, e até ameaçado de forma lamentável, com agressões verbais e até quase em vias de fato, seria da expectativa de ele recuperar o futebol no Grêmio. Como é que está o Luan no Grêmio até agora, ainda mais com o Renato, com quem ele teve o seu auge ali atrás, em 2017? Cara, o grande problema do Luan hoje, dito, repetido, sem nenhum segredo, é a questão física. Ele não tem condições de jogar em alto rendimento durante 90 minutos. Ele consegue fazer ali 15, 20, 30 minutos, mas a condição física do Luan, talvez por ter atuado tão pouco na temporada, deixa ele atrás dos demais. Tanto que o Grêmio tem muitos problemas no setor ofensivo, não vai contar com o Luiz Soares, o Ferreira não tem jogado bem, o João Pedro Galvão vem de lesão e também é dúvida, e o Renato está para utilizar um ataque formado pelo Natan Fernandes e o André Henrique, e não está considerando utilizar o Luan nesse momento. Ele tem essa questão de não conseguir estar no mesmo nível, no mesmo ritmo, ele tem sido elogiado por comparecer nos treinos, por se esforçar, por tentar, ele está se comportando, mas até agora não atingiu o melhor futebol, o nível esperado, ou teve uma rotina, uma frequência em campo até esse momento. Eu ia te liberar, mas o chat soltou uma aqui, o Magnus Carvalho falou assim, Douglas Costa está na pista em Marinho. Era exatamente o que eu ia contar também. Douglas Costa está no mercado, é a cara do Grêmio. Mas sabe que a relação Douglas-Grêmio é muito ruim, depois do que aconteceu no ano do rebaixamento, no tchauzinho e tal, e o Douglas, ele recentemente, publicamente, cobrou uma dívida do Grêmio, que o Grêmio parcelou a rescisão com ele, e o Douglas disse, olha, até agora ninguém me pagou nada. Então, tem essa questão jurídica, digamos assim, essa dívida de justiça, de pagamento, de rescisão, mais a relação ruim do Douglas com o Grêmio. Então, eu seria capaz de dizer que, nesse momento, a chance é muito pequena, ela beira o zero do Douglas Costa voltar ao Grêmio. Inclusive, o empresário do Douglas, recentemente, surgiu um rumor de, ah, está de reunião com o Grêmio, não sei o que e tal. Ele publicou uma nota oficial dizendo, olha, nós não nos reunimos com o Grêmio, o Grêmio ainda nos deve, então não tem nenhum tipo de indicação, nesse sentido, pelo menos agora. É, não faria muito sentido mesmo, La Vieira. É, mas, é, não faria sentido, mas você sabe, né? Agora, como o Marinho falou, dívida, ah, vamos fazer um acordo aí, joga não sei quanto, paga assim, assim, assado e parcelado, vamos perder o Luiz Soares, o Douglas Costa quer voltar, mas, enfim, eu entendo. Eu acho que não faria sentido por tudo que o Douglas Costa fez ali na saída dele do Grêmio, no rebaixamento, achei que foi muito feio, foi muito ruim mesmo, ainda mais um jogador identificado ter feito o que fez, é um negócio muito, muito ruim. Aí, e agora, ao mesmo tempo, eu olho para o outro time aí, em Porto Alegre, eu também, por exemplo, não teria ido atrás do Cudê, e os caras foram também atrás, deixaram essa questão de lado, então, no final, às vezes, no futebol, tem muita coisa que é perdoada, viu, Azan? Eu, no lugar do Grêmio... o Lucas Lima, nunca, mas chega num momento ali, uma hora, com essa dívida, e fala, pô, foi sumido, sabe? Sabe, Azan? Foi sumido. Não, e tem outra coisa, o Renato gosta muito do Douglas, e quando o Douglas estava pensando em deixar o Los Angeles, lá em que ele atuava, o Los Angeles Galaxy, o Renato entrou em contato com o Douglas, ele chegou a ligar para o Douglas, para saber qual era a situação dele, então, essa relação com o Renato, vai que o Renato permaneça, vai que tenha essa dívida, pode ser, né? Uma coisa que vai ficar para os próximos capítulos dessa novela chamada futebol. Vamos ficar de olho nesses próximos capítulos, porque sempre promete. Marinho, se você quiser retornar na manhã para falar mais de Grêmio, também do Inter, que joga contra o Vasco, sabe que o convite já está mais do que feito. Obrigado, viu? Não, com certeza, estaremos aí para falar do Inter, falar do Eduardo Cudê. Danilo, não fala mal do Eduardo Cudê, porque a torcida do Inter é apaixonada por ele agora, principalmente depois do 7 ao 1. Eu senti na pele, eu fiz um post na época que o Cudê voltou, que não fazia sentido, que era falta de amor próprio. Rapaz, meu Instagram... Fala mal de quem tu quiser, menos do Eduardo Cudê. Não, é proibido. Discordar do Eduardo Cudê já é ruim. Imagina falar alguma coisa. Mas, gurizada, é isso aí. Precisando de mim, eu estou aí. Amanhã, com certeza, eu falo de Inter e Vasco.